Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, sou o Tony Luiz Então quem está chegando pela primeira vez aí, se inscreve no canal, ative o sininho Está recebendo novos vídeos aí, na medida do possível Então hoje é quinta-feira, é quinta-feira Eu ando meio perdido no tempo pessoal O tempo está passando tão rápido que eu fico meio perdido no dia da semana, no dia do mês Então hoje é quinta-feira, então é o seguinte Hoje é o dia, hoje amanheceu bonito, bonito se não tivermos Vou mostrar para vocês aqui, o tempo está de sol arado, meio sol arado, está nublado Está mais para chuva do que para sol Olha aqui uma coisa Tomei o pé de bolo aqui, que vim Ali é de erva cideira Eu gosto de plantar umas... é... 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 é plantas medicinais, né? Eu estou tentando plantar hortelã, mas a hortelã não pega nem... Bota na rua aqui Vamos ver como é que está a rua aqui A rua aqui hoje está assim, está vendo? Bem devagar Vamos ver um panorama 6 vezes aqui Vem para baixo Então... Então hoje está assim, o tempo está nublado Está bom para muita coisa, né? Esse tempinho assim é bom para muita coisa Eu, por exemplo, se eu não tivesse algumas coisas para consertar ali E eu ia pescar Eu gosto de pescar com um tempinho assim, olha Como choveu bastante aqui em Uberaba O Rio deve estar bem sujo, a água, né? Então é bom para dar uns peixinhos É... mas só que hoje eu não vou não Hoje eu vou... eu tenho uma... tem um aparelho ali para me consertar ali Vou fazer o vídeo aí e mostrar para vocês Eu quero que é só para dar um... um bom dia, um salve aí Um bom dia para todo mundo, né? É... desejando aí para todos os mundos aí Uma boa quinta-feira aí, né? E... tenhamos um bom dia Então vamos... aguardar aí para ver como é que fica Eu já pus as plaquinhas para fora aqui já Estou guardando aí, ver se entra mais algum conserto, alguma coisa Se entrar bem, se não entrar também Não estou esquentando a cabeça Vou trancar aqui Aqui, olha Aqui só eu vou tentar trabalhar de portão fechado Aqui onde eu estou aqui Eu tenho que trabalhar de portão fechado Porque... você não sabe, né? Um simotoqueiro que passa na rua aí Os caras esquecidos Então é... Eu vou fazer o vídeo aqui Antes eu fiz o vídeo aqui desse... Desse aparelhinho aqui, né? De um projetor Eu postei para vocês verem Hoje eu vou fazer o vídeo desse aparelho aqui, ó Vocês nem imaginam o que é isso aqui, tá? Isso aqui é uma máquina para fazer pão Então eu vou... eu vou... Eu nunca abri isso, né? Eu vou mexer aqui Vamos ver aqui Vou fazer o vídeo aí Falou, galera? Então... Bom final de semana aí para todo mundo, né? Boa quinta-feira Se a gente não se vê mais, tá? Um abraço para todo mundo aí Fiquem com Deus Boa quinta-feira Boa quinta-feira Boa quinta-feira